Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem Tô começando aqui mais um vídeo no canal pra vocês Hoje eu vou fazer, gente, os docinhos do chá de lingerie da Eliane, que é amanhã Hoje eu vou gravar pra vocês, não tem muita coisa Eu vou fazer alguns do casamento também, gente E do casamento são bem mais quantidade, aí eu vou começar a fazer antes Mas esse não, são 25 só docinhos, 5 cupcakes e 20 trufas Todas personalizadas, né, com pasta americana E aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vou virar aqui a câmera pra vocês, ver o que eu já tô fazendo aqui, tá bom? Já adiantei algumas coisas Gente, eu tô derretendo aqui o chocolate, ó Já coloquei aqui pra derreter, pra fazer as trufas, né? Já coloquei aqui também leite condensado, duas caixas de leite condensado Uma caixa e meia de creme de leite E coloquei agora aqui um pacotinho de coco E vou, preciso colocar só a margarina, né? O chocolate, gente, é esse aqui, ó Ah, esse ali eu vou fazer um beijinho, né? Pra ser o recheio das trufas e do cupcake O chocolate a gente fez aqui, ó Que ela comprou, essa marca aqui, né? Esse top É cobertura, tracionada, sabor chocolate, tá, gente? E é ao leite Ela comprou duas barras ao leite e três barras de chocolate branco, né? Que vai ser pra coisa pro casamento também A pasta americana, né, já tá aqui também Já vou abrir ela pra poder começar a tingir Vou só fazer logo o beijinho e botar na geladeira pra gelar E fazer as casquinhas da trufa, né? Ela comprou também, gente, forminha, né? Forminhas aqui pras trufas O chá dela vai ser vermelho e preto Pra comprar essas forminhas aqui pretas e vermelhas E a forminha do cupcake é vermelhinha Tá bom? E aí é isso, gente Eu vou só começar a mexer aqui, ó Deixa eu pegar a margarina ali, peraí Já coloquei a margarina aqui, ó Só uma metade, uma colherzinha, né? De sopa E agora eu vou mexer até dar o ponto aqui De beijinho O chocolate tá ali, ó Tornando de derreter já Ele tá em banho-maria, gente Com o fogo desligado, tá? Eu só esquentei a água, ó E agora... Eita Esquentei a água e desliguei o fogo Botei a bacia aqui em cima Pra derreter o chocolate Pronto, gente Demorou aqui um pouquinho, mas foi Agora eu vou colocar num potinho E deixar esfriar E aí a gente vai reencher lá as casquinhas de chocolate Gente, vamos lá Eu vou fazer trufinha nas quadradas, tá bom? Ela deixou eu escolher Ela falou que eu podia fazer do jeito que eu quisesse Então eu vou fazer quadradas Que eu acho que fica mais bonitinho Na hora de... Pôr os enfeitezinhos, né? Então Forminha Essa forminha é aquela forminha que tem, ó Pra vocês verem, tá vendo? A divisão aqui O chocolate vai até aqui E aí eu coloco... Opa Coloco esse siliconezinho aqui dentro, né? É silicone não É um negocinho aqui E a outra parte E eu fecho Vou colocar até a marquinha Não é pra muita gente, né? Só pra mulheres e tal E também Já vai ter coisa lá, gente Já vai ter trufa Vai ter... É... Esqueci Cupcake, né? Só que ela quer coisinhas personalizadas também Ó Botei aqui o silicone Agora eu vou apertar bem aqui Pra descer o chocolate E agora eu vou colocar lá no congelador Um minutinho e tá pronto E aí Não sei se eu já vou... Acho que eu já vou tingindo a pasta americana Já começa a tingir, né? É... Ela comprou, gente Corante vermelho Eu pedi pra ela comprar corante vermelho Ela comprou esse aqui preto, ó E esse aqui, ó Cor de pele E... Vai ter uns doces, gente Que vai ser censurada aqui Não tem como colocar aqui no YouTube Eu acho que vai dar ruim, né? E também não vou colocar, gente Mas a maioria eu vou mostrar, tá bom? Vou fazer só alguns Esses censurados Né? E... E vou fazer outros de... Sutiã e tal Tá bom? E aí esses eu vou poder mostrar pra vocês O vermelho, gente Eu vou primeiro fazer um laranja Tingir de laranja E depois eu vou fazer... Vou botar mais que ficar vermelho Vou pegar aqui amarelo Amarelo Eu não tenho corante laranja Laranja, né? Vou botar amarelo aqui Vou botar vermelho Tem muito uma... Uma medida Botei aqui dentro Tô dobrando E agora vamos lá, né? Vou deixar essa massa laranjinha Gente, eu vou subir nesse banquinho aqui Que meus braços estão doendo Então fica vendo essa massa mesmo Laranja, meio... É, tá laranja Fica mais forte, né? Não ficou Agora eu vou colocar o vermelho, tá? E eu vou misturar muito bem, gente Porque ele fica com... Com umas linhas assim Não sei se dá pra vocês verem Olha lá Ele fica bem... Né? Mas tem que misturar bem depois, tá? Pra finalizar, vamos dizer assim Então... Aí tem que enrolar ele com o plástico filme, tá? Que ele pode ressecar Mas eu não vou fazer isso agora, não Vou deixar pra enrolar depois Deixa eu já tirar as casquinhas da trufa Acho que essa luva vai ficar fazendo barulho pra vocês aí Tá bom Ó Bem lindas Vou tirar aqui agora o siliconezinho, ó Ajeitar a borda Vou encher a forminha de novo As casquinhas ficaram aqui Gente, já limpei aqui tudo Já lavei as minhas mãos Já higienizei tudo, né? Peguei aqui um rolinho Um rolinho pra eu coisar as massas, né? Abri as massas Tem aqui a... Essa aqui, ó Coloquei... Coloquei as massas no... No plástico filme Pra não ressecar Aí eu peguei também Açúcar de confeiteira Que eu vou polvilhar um pouquinho aqui, né? Pra poder abrir a massa Só que tem que ser na peneira Eu vou pegar a peneira ali Peguei, gente Cortador de coração Pronto, gente Cortei aqui todos os círculos Aí eles vão ficar aqui no cantinho Que aí eles ficam secando Pra ficar mais... Mais firme E aí agora a gente vai começar a fazer Bolinhas E aí vamos descobrir com sutiã, né? Vai ser bem pequenininho, gente Porque o círculo ali é pequenininho, né? Nunca fiz, gente, sutiã Então eu vou aprender agora Vamos tentar fazer aqui agora Vou juntar aqui as duas bolinhas E agora a gente vai cortar aqui com o coraçãozinho Vamos ver se vai dar certo Vou cortar com o coração Ah, meu Deus Cortei errado Cortei aqui com o coração, ó E aí a gente vai ter que cortar essa parte aqui, né? Eu vou vincular essa parte aqui, ó Do coração E vou cortar a ponta do coração Acho que vai dar certo Pera aí Ó Tá vendo? Ficou quase um sutiã já Vou fazer umas bolinhas menores Pera aí Vou botar em cima e vou amassar assim Gente, pra colar Você tem que colar com água, tá? Só passar a água que cola Mas eu vou fazer algum detalhe aqui Nesse sutiãzinho Tá bom? Mas, ó Deixa eu botar uma toda aqui Gente, já passou algum tempo E até agora eu só fiz cinco Na verdade eu fiz mais Mas eu não gostei Acabei desistindo E aí, tô fazendo aqui, ó Fiz esses três bustos aqui, né? Tentei fazer uma camisola aqui Pretinha, gente Só que eu não gostei muito aqui Da finalização dela aqui, ó Tentei dobrar Pra ver o acabamento Enfim Aí fiz aqui Calcinha Né? Vou fazer mais calcinha Dessa aqui, né? Tô fazendo aqui mais sutiãs Olha Que bonitinho Aí eu tô fazendo assim, gente Duas bolinhas Aí eu junto elas Fica assim Igual um coração, né? Aí eu coloco a parte Que eu cortei com o coração em cima Você faz alcinha Ou não precisa Gente, ó Fiz aqui mais alguns Olha que bonitinho Aquele ali, gente Ficou errado Eu não gostei daquele, não Mas eu fiz mais Essa camisolinha aqui Olha Aí aqueles dois ali Aqueles três ali Vão ser pros proibidos, né? Então Eu vou deixar Eles branquinhos assim, né? Aí eu já vou rechear as trufas, gente Pra colocar aqui Pra ver como é que tá ficando Achei que ficou bonitinho O que vocês acharam? Achei que tá bonitinho, hein? Tá aparecendo? O que é? Vou... Vamos rechear as trufas agora Pra poder montar esses aqui Gente, ó Eu vou rechear Coloquei aqui o beijinho Aqui dentro do saco Que é mais fácil, né? Ó Agora eu vou colocar O chocolatinho aqui em cima Pronto Vou levar lá pra geladeira Pra terminar de gelar E aí já vou montando a... Já vou montando as forminhas Tipo, vou fazendo já Os que não pode aqui também, né? Porque eu tô aproveitando que eu tô aqui Se inscreva Vixe like Compartilhe Gente, tô pegando aqui a massa do cupcake Mas olha vocês que pensam São 11 horas da noite Eu tô aqui na luta ainda Por isso que eu nem tô gravando mais Daqui a pouco eu mostro pra vocês Finalizados os docinhos ali Que dá pra mostrar Tá bom? Mas eu já coloquei aqui Vou deixar a receita aqui embaixo E eu... É só misturar tudo, tá bom? No dia seguinte Eu já finalizei aqui os doces E eu vou mostrar pra vocês Como ficou Os que podem aparecer, tá bom? Os outros, gente Eu não sei se a Leandro vai mostrar Tá? Lá no Instagram Ela fez no Instagram Que ela tá compartilhando Várias coisas do casamento É... É... Como fala? Os preparativos Várias coisas que eles estão fazendo, né? Então ela tá compartilhando por lá E aí eu não sei se ela vai postar as fotos Com essa parte aqui Tá bom? Mas se vocês quiserem ver, gente Vai lá no Instagram dela, tá? Vou deixar um link aqui Pra vocês seguirem lá E acompanharem as fotos da festa, tá? Mas vou mostrar pra vocês agora O que que eu fiz, né? O que eu fiz aqui, tá bom? E é isso Gente, tô cansada Já são três e pouco da tarde A festa começa às sete horas Então já vou começar a me arrumar Vou lavar o cabelo Tá bom? E aí eu vou gravar pra vocês também, né? Obviamente me arrumando E lá na festa, tá? Olha só como ficou bonitinho Eu gostei muito dessas camisolinhas, gente Tinha que dava pra ficar melhor Mas tudo bem Primeira vez, né? Ficou bem bonitinho Olha as calcinhas Ficaram bem lindas Sutiãs também Ficou bem bonitinho E aí o cupcake, gente Já foram dois cupcakes assim Ó, com coisa, né? E os outros cupcakes foram Mais É Salientes Calientes E vai ter lá na loja também, né? A gente vai ter lá na festa também Já tem, né? Só que não vai ser personalizado Já vai dar quatro horas Eu vou já começar a me arrumar, né? Eu tenho que sair daqui de casa seis horas Sei que faltam duas horas Mas até eu arrumar meu cabelo Demora um pouquinho, né? Não demora por isso pra me arrumar, não Eu sou bem tranquila Mas eu vou fazer aqui agora uma máscara, gente Uma máscara de... Não, é Uma máscara Que eu tô tentando usar, gente Pra poder É Sair as manchas do meu rosto, né? E por enquanto eu acho que tá funcionando, gente Tá bem mais claro Porque tava com umas manchas aqui, ó Bem machucado Por enquanto tá saindo Tem que usar três vezes na semana Eu consegui usar uma semana só assim Certinho Mas em semana eu não consegui Mas vou passar hoje, né? Aí amanhã eu não passo Depois amanhã eu passo E assim, né? Vai Tá bom? Então deixa eu mostrar pra vocês O que eu vou fazer aqui é a máscarazinha Ó, gente, vamos lá Eu comprei essa argila branca, ó Um pacote, um pouquinho, né? Foi 100 gramas que eu pedi, ó Paguei 4 reais Comprei aqui na loja de produto natural, né? Aí comprei aqui 100 gramas de argila branca Que eu tô usando já, né? Comprei esse óleo de rosa mosqueta aqui, gente Ó, encontrei naquelas lojinhas de produto de cabelo Que tem um monte de coisa Com o cabelo, de unha E aí tinha até argila branca lá Mas era um pacotão E tava 40 reais Aí eu falei, não Quero só um pouquinho mesmo Aí comprei isso aqui Isso aqui foi 10 reais E soro fisiológico, gente Então eu tenho que colocar aqui Colocar aqui no potinho, né? Duas colheres de argila branca Seis gotinhas de óleo de... Esse óleo aqui de rosa mosqueta E um pouquinho de soro fisiológico Ou um pouquinho de água filtrada, né? Gente, a primeira vez que eu fiz Eu tava aqui foi óleo aqui O rosto ficou todo oleoso Mas depois eu acertei E aí não ficou não Pronto, gente Ó, ficou essa pastinha Que parece uma pomada E agora tem que lavar o rosto, né? Bonitinho e tal Depois passa isso aqui Tá bom? Vou lavar o rosto E aí eu mostro pra vocês Gente, já lavei o cabelo Passei aqui uma máscara de hidratação Mas não prendi o cabelo Porque eu até aprendi Mas eu acabo várias vezes a desistir Então eu vou só mostrar pra vocês aqui Eu vou passar a máscara aqui de argila, né? Já lavei meu rosto, tá? Já lavei com... Fiz a esfoliação Lavei com o sabonete Tudo bonitinho, tá bom? E agora eu vou passar aqui a argila São 15 minutos E não pode deixar a argila secar, tá? Ela vai... Quando ela ficou secando Você vai passar um pouquinho de soro Gente, já perdeu acabar Essa área do coelho do banheiro, né? Eu vou secar o cabelo agora Tá? E depois eu vou ajeitar ele E o rosto também, ó Já limpei, né? Vamos ver, gente Eu vou falar pra vocês Se tá dando certo, tá? Se tá uma misturinha Por enquanto eu tô vendo Que tá clareando um pouquinho Sei que tava com bastante mancha aqui Tô sentindo um pouco mais clara Mas vamos ver Gente, eu já saquei aqui o cabelo Agora eu vou passar a chapinha Eu nem mostrei pra vocês, gente Mas a Jenny tá aqui Oi, Jenny Ela é namorada do meu primo, gente E aí a gente tá fazendo o cabelo aqui, tá bom? Então eu vou deixar vocês vendo um pouquinho E aí depois eu... Eu paro, tá? Porque o celular a gente tá descarregando E ela tá fazendo babyliss? Mostra o que você tá fazendo Gente, ela tá fazendo babyliss Depois ela vai dar uma soltada aí, né? Eu acho que eu vou querer o meu só liso mesmo, gente Tchau, tchau Gente, eu já passei a chapinha aqui no cabelo Prendi aqui agora E a Jenny tá aqui, ó Ainda na... Nos cachinhos dela Agora eu vou me maquiar, gente E é basicão Vocês sabem que eu não sei me maquiar Não sei saber nada Mas eu só gosto de que a pele fique... Sem, assim, sem machucar Sem manchinha, né? Mas o resto, gente Eu não me importo Eu sou... Vocês sabem Eu sou muito tranquila O meu rosto é todo limpinho, tá? Vou passar a base Gente, olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu comprei esse... É macacãozinho, ó Um macacão E ele é rosinha, assim, ó Gente, ele é muito bonitinho Mas eu não gostei desse aqui, ó Só que eu gostei tanto do restante Que eu acabei comprando Não sei como é que vai ficar agora no meu corpo Na hora lá eu tava, né? Na emoção Acabei comprando ele, ó Mas eu não gostei muito desse aqui não Mas tudo bem, gente E aí eu comprei também Tudo bagunçado aqui Não liguem Comprei Comprei esse kitzinho aqui, gente Olha, de brincos Olha que bonitinho Olha o que tá de brinco, gente Por R$12,99 Aí são duas argolas Dois brinquinhos assim Eu adoro brinquinhos assim, gente Queria ter a orelha toda furada Pra poder colocar Todos os brincos Gente, já me arrumei Tô muito atrasada Porque eu tenho que encontrar minha amiga Antes de acabar a festa Ou de começar a festa, né? E aí eu vou tirar lá o grafo pra vocês Porque, olha, correria Tá aqui arrumando a bolsa das crianças ainda Pra eles pegarem na minha sombra Gente, já cheguei aqui Olha só como eu estou Esse lado todo aqui, tá? Esse é o doce Eu gostei, a luma tá massa Mas tudo bem, gente Tá gostoso Tá gostoso Olha só como eu não vou Deixa eu botar o seu buquê E se alguém se interessar não Não dá pra mostrar muita coisa aqui Porque, né? Tá meio proibido Mas eu acho muito pra vocês Olha só que coisa linda aqui, gente Vários salgadinhos, várias coisinhas É um lugar muito bonitinho Tá ali também, ó Tudo arrumadinho Gente, a gente tá aqui, olha Vai chegar um rapaz aqui Pra fazer umas brincadeiras Ó, estamos no local, assim Que toda mulher tem que ir Pra se conhecer melhor Entendeu? Você não precisa de nada E de ninguém Só você e os produtinhos As minhas compras estão aqui Tá? Preparada Preparada Um óleo diz que eu vou ficar virgem pra sempre Eu duvido Eu duvido E o outro óleo é pra maiores de 20 Ó, que perigoso Tá aqui a noivinha Todo mundo aqui esperando A gente vai chegar um rapaz aqui Já chegou Valeu, valeu Eu sou linda Mas eu não vi eu tô E... A gente tá acabando aqui Mas eu quero mostrar pra vocês Como tava lindo aqui, olha É bastante lojinha que ela escolheu, né Aqui, ó Essa a gente adquiriu o produto aqui Na loja do mínimo Olha que bonitinho, gente Manda oi Opa Muito linda Tem chicote Tem um monte de coisa aqui Mas é um lugar bem bonito, gente Mas é um lugar bem bonito, gente Olha a visão, gente Qual ficou lindo aqui Nessa parecinha Gente, ela vai botar o bolo agora Achei que era bolo fake Tão perfeito que tava Mas não é não Servi os docinhos Olha que lindo Liane, já guarda, hein Olha que lindo, né Já dá pra guardar, hein, Liane Tá gostando, cara É vídeo, viu É bolinho, gente Que eu fiquei Que gostinho Pessoal, eu vim finalizar o vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Ficou meio com furto Ficou meio bagunçado Assim, gente Mas não dá pra gravar muita coisa, né Eu queria gravar o momento Queria deixar registrado pra ela também, né Pra depois ela ver e tudo Só que tava difícil, gente, gravar Porque muita coisa não podia aparecer, né Muita coisa eu não queria colocar aqui no YouTube e tal Esse espaço, gente, é muito legal Ele fica lá no Nova América O nome é Desejo de Isis Eu vou deixar o Instagram delas aqui Se vocês quiserem ir lá conhecer Tem bastante coisa legal O rapaz que foi, gente Ele é um... Tava escrito lá, né Instrutor E aí ele fez algumas brincadeiras com a gente Fez a gente dançar Foi bem legal E é isso, tá bom, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar Comentar aqui embaixo o que você achou Se inscrever no canal se você não for inscrito E me seguir lá no Instagram Que o link tá aqui embaixo, tá bom? Um beijo, gente Fiquem com Deus Tchau